Pena em mim. Olha a linha. Eita, cuzão. Agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas. Além de participar de grupos no WhatsApp, PS, Facebook. Qualquer valor é muito importante. Então, valeu, cuzão. E fininho é o que? Prefiro tá de mais. E fininho é o que? Pode botar esse cofre aí, caralho. Tô ricão, niguinha. Cheio de moita de 10 centavos. Acertou, miserável. Vamos lá. Gol, 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 gol. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vai dar merda. Vai cair, vai cair. Foi olhar e olha no que deu. Foi olhar o que deu e olha no que deu. Da gol, ninguinha Fui jogar um Blow City e olha que deu Com os passos Vou jogar focado agora Se o Rift tirasse o retorno, eu ia matar todo mundo Não ia nada Ia assim Não Gosta, eu tô com o retorno aí Tá Cala tua boca, Vagão Relaxa, fique tranquilo Deixa o retorno, é legal É legal que eu ouvi sua voz, própria voz A minha voz é uma voz Como assim, velho Os caras já estão falando que eu sou lindo aí Nossa senhora, obrigado, é assim mesmo Minha bolinha nem acende Ih, rapaz Para você, meu filho Valeu, Josh Valeu, foi mal, foi por causa do retorno Deu retorno, eu não ouvi que era tu Suave Vou deixar, vou deixar do lado então Vou pegar e vou colocar aqui agora Não deu retorno, não me garantei Pega aí Eita, retorno pra caralho agora Agora eu vou matar o Tó também Aqui, na porta, na porta, na porta Tapete Não, tinha um tapete O que matou foi esse, Josh, da padaria Ah, é verdade, eu confundi, na verdade Eu tô achando que é CSGO Tem uma coisa com a outra, beleza, Josh Explodir, né, porque tem um doente no nosso time Miserável Miserável Mó Louco Tem aqui, tem aqui Mata, mata, mata Tem fundo, tem fundo também O cara mirou em Josh Ah, meu Deus, cara, vou tirar essa arma de doente Esse maluco mirou em tu Nossa, eu tô com arma de doente Vou ter que colocar uma arma zica, mano Deixa eu só criar treta aqui O Josh, você vai perceber que você tá jogando Tu, Matheus e Riff E na live dele você tá fazendo referência a Riff Hum, verdade Nossa, eu esqueci o meu tiro, tudo bom Depois de manhã, hein De manhã, não é de tarde, pô Vários anos aí E na frente eu tô no retorno aí Eu nunca dei retorno na live do Thor Ah, mano, vá, não, não Falou que fica dentro do ventilador, falando Tem dois dentro, ó Tá concentrando, tá o menino, ó Peguei dois tapetes Tem bota de ferro, hein Planta, 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 planta Vou plantar B, vou plantar B, fica de boa aí na tua Tô ligação O geral vai precisar que é A, mas Ha, é o bait do bait É o bait do bait do bait, bora Tá manjado Eu vou até smocar aqui, ó Pra os caras shackear, peraí Beleza, tá Nossa Cadê o jogador do nada de... Tá onde, tá onde a ligação, é? Playlaunch, tá? Tu tá gritando, nigga, tu é doido, é? Seu não É o Riff, tá gritando que nem doido aí, mano Vai morrer ainda, para peito Boa, tô Ligação Boa, menino Nossa, muito bom, muito bom Parabéns Agora eu vou matar todo mundo Entreguei como se eu tivesse com ele vivo, né? Vou ter que matar todos agora Agora que eu não bora ganhar Desconto de derro Vai daqui, menino Vai comer farinha O cara costa aqui, Josh Vai daqui, menino Tem um cara lá embaixo Tem um cara lá embaixo Vai comer farinha também, menino Tem outro? Vai comer farinha Vai comer farinha, menino Mais um Mais um Que causa merda Ai, ai Vou quitar aqui Ah, não tem café Ah, lá, tio Ah, é, 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 é É, é, é Meu Deus O que eu faço agora? Snap tá na padaria No café Tem um gordo no café Que tava sem HP Nem Ó a linha Ah, miserável Ah, miserável Você mesmo, moleque Como assim, véi? Ah, mano Era ter matado, véi Na hora Encostal, eu dou uma facada Ah, tá f*** aqui, Josh Se você nem tava aqui Eu ia deixar ele passar Encostal, tem um blimp pro nosso time, né? Calma, calma, calma Tô estilo Tô estilo FZ Filha da f*** Encontrei outro FZ Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois Não Aqui é janta Tem dois Se mais de um é dois Tem três Vou dar a vida agora Deu, eu fui ficar Não, mora ganhar, mora perder não Não, não é alguém agassar Não, mora agassar Ah, entreguei o round, mano Deu show do lixo, véi, na moral Era só ter matado o cara Dá uma facada nele, ó Miserado Miserado Bombe tem, bombe tem, bombe tem, bombe tem Bombe tem, tô ligado Tá de o A, tá de o A Mas no nosso coste tem dois Só tem um agora E outro terreno Tem dois bombes, dois bombes, tem o A no bombe Tem dois, tem dois bombes Peguei um Peguei um e tem outro na frente Peguei um e tem outro na caixa verde Peguei um, peguei um, peguei um do A Nossa, mato, entrou dentro do café Peguei, peguei, do café Aonde, aonde, aonde É, dentro do bomb, um snap do bomb Um snap e outro dentro do bomb Ah, achei que era o snap que tava no bomb Não, achei que era o snap que tava no bomb Eu rushei Escuta aí, cara, pra mim, na moral Que doença, véi Dei mais um lá, tu viu, né? Oxi Ué Que foi Que susto, velho Alguém ainda lá Tira a print aí, na moral Pra mim ele tá Ele tá Só deitado assim Mas tu usa o efeito de terreno? Não É por isso Tem um aí no Tapete Tá morto, pra tu tá vivo Ó, clã, bait do bait do bait, se liga A bomba foi plantada Entendeu, grande bait, cara Que bait é isso, né? Vai pro ganhar round, ganha um round, ganha um round Tu não ganhou Que passou aqui, foi? Sei lá Vai pro ganhar round Corre lá por trás, vai pelo fundo Não, vai lá pela porta de ferro agora Porra Pra ganhar um round Tá de defusão? Desculpa Eu não tô ouvindo não, ninguém Chegou no bomb agora, mano Tá andando ainda Ganhou já Ótimo Vamo lá, galera Vamo ganhar Eu não tô acredito Vamo virar Vou jogar sério agora Vou dar a vida Foco Um objetivo Pra lutar Força Pra nunca desistir Tem sniper no meio Pega ele Tô marcando a ponta, tô marcando a ponta Tô sem sniper Não tenho medo, rapaz Tu não consegue matar o sniper de alguém não Vou te ensinar agora, tutorial Falei mesmo, falei a ponta não Caralho, pô, aquela bala casual Ah, então lá A ponta já é a ponta de vocês Não tô olhando não Tô café, tô café A resposta é de vocês Depois eu reclamo contra uma costa Ah, mano, o cara não morre Ah Morreu agora? Tem custo Caguei Nossa, perdi um milhão de vida Caindo em cima da ponte Nenhum rola Caralho, eu dou quatro tiros Tu dá um aí Eu tirei primeiro que tudo antes Oh, dá curva pra mim aí Tô só a menos Tem dois Tem um tapete e um pó de ferro Tapete não tem Ah Porta do tapete Matei o pó de ferro Matei um tapete, velho Ah, é Planta aí Que é de vocês Solto fumaça Nasci numa quebrada Onde não pode ir Sofri essa É o mesmo cara do outro round, eu acho Sim, eu mesmo O cara pergunta o meu HP Café? Boa Eu disse zero Ei Caralho, caguei duas balas Jogo de tar 21 Eu não gosto de arma assim não, velho Essas armas doenças não, velho Tar 21 é muito doença E ó, é muito doença, velho Ah, então você não tem capacidade de pão mundial, né? Ah, lá pra pau Meu barril Eu que explodi, velho Ah, já que foi tu então Tem um cara lá Mata ele lá Ah, meu Deus, cara Na porta do tapete aí Cafadão, ris Cafadão, ris Não tô aí não, tô aí não Vai, vai, vai Tem ninguém não, ris Vai, entra aí Tem, entra aí o que, pa? Tem não Vai confiar no Josh É pior coisa Bom, 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 bom Não tem ninguém não O Riff entrou Tinha assim, cara Cada, cada Riff Peguei, peguei, cara Tem outro aí atrás Tem outro, tem outro Aí, ó Tá aí, tá aí Na caixa verde Tava aí, me matou Vai, pega ele, Riff Tá bem aqui mesmo Nossa, rei da calma 3 de homem Ué Eu falei assim Não tem ninguém não Riff entrou, tinha assim Ficar lá dentro Ok, vamos lá Ah, dá-lho, velho Não tem ninguém não Entrimados, tirou o esportivo Aí tem que se reganhar mesmo, né Acho que eu fui pro lá, mano Filho de uma mãe milionária Pensar o meu Vou até lá o Josh Josh, tem gente na escada Meu Deus, o cara tá de ódio aqui Meu Deus do céu Tá aí no buraco Olha isso É highlight, é melão É highlight Olha o cara voando Será assim? Ah, esse aí tomou do DC, certamente Boa Ah, porra Meu Deus, cara Tô com deficiência Peraí Deficiência de ti Ok Achei que tinha tomado do DC agora Olha o outro Respeita Meu irmão Que tá jogando assim O que é que tem? O cara Os caras tiver Três pessoas Pra tocar tiro com um Pô, embaixo do bomba Acho que tem Ah, velho Como assim, velho Ah, mano Ah, não Pariu Meu Deus do céu Tem um cara de ar no bomb Vai, tô Dá, tô A vida Olha o que dá Não dá, não Gaste a unidade, não Eu saio de casa Comeu pra caralho Vou ter que matar os oito Na próxima Pra ficar positivo Pra me passar todo mundo Quem queria Ah, velho O cara derrubou Eu pulei Eu ia matar, velho Ah, não Tá Vai pegar no pixel Dá Dá Não tá varando Não Tô ligado Vai, quer estudar Uma bala Uma bala Uma bala Realmente Tomou uma bala Estrafe 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 O cara é rei do Estrafe Você quer trabalhar com o cara Vai ser um Darkwing Que eu não faço a mínima ideia, velho Nossa, o Belly Moco Avanço aqui, velho Niga Sei lá onde Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Faixa do bomba E ela tem Acabou a bala Niguinha Tem ponte É que eu tô matando Niguinha Tô atacando Voltando 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 Ah, apareceu dois Tem dois subir no meio Era o bait Do bait Do bait Do bait Do bait Do bait Do bait Ah, o baby Fale Deu um time cada um Corta, Deus Corta, Deus Corta Ah, tranquilo Tem lá, niguinha Tapete Vamos pra aqui mesmo Vamos fazer ponte Vai ser tapete Pestindo aí Opa O meu dedo Onde a princesa Arrubou penada É ninja, rapaz Olha esse cara, mano Olha esse cara, velho Estrela Passou por causa De dois quilos O cara tomou Uma rajada E não morreu Ah, velho Na moral Faleceu Tchau 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 Tchau